A informação está aqui, mas o futuro você decide. Sexta, 28 de setembro, das 17h20 às 19h30, debate da SIC TV. O momento decisivo das eleições. Eu sempre espero o debate da SIC TV. Só decido meu voto depois desse debate. Esse debate vai me ajudar muito a conhecer todos os candidatos. Os candidatos ao governo de Rondônia se confrontam ao vivo com transmissão simultânea pela Paracis FM 98. Imagem na telona do diretor Gleides Alexandre. Porque agora nós vamos falar da trajetória dela, da nossa colega jornalista Meire Santos. É, a garota chique. Essa aqui não é Meire não. Essa aqui não é Meire não, ó. Ô gente, para com isso, né? Eu pedi a imagem da minha querida jornalista Meire Santos, que é apresentadora do Chique News, ao lado de Everton Leone. Calma, gente. Calma. É brincadeira. Essa aqui é a Meire Santos, porque ela tinha apenas 17 anos de idade e começou a trabalhar aqui no grupo. Desde os 17 anos de idade ela já trabalhava aqui no grupo. Certo? E aí o tempo passou, o tempo passou. E aí, você já sabe, né? O tempo vai passando e a gente vai melhorando cada vez mais, graças a Deus. Comigo não aconteceu assim, mas com ela aconteceu. Tá certo? Então a gente vai mostrar a trajetória dela. Ela é que vai comandar o debate entre os candidatos ao governo do estado de Rondônia. Hoje, a partir das 5h20 da tarde, aqui na sua Record TV. E você não pode perder. Roda daí! O sucesso da operação se atribui... Meire Santos começou como repórter aos 17 anos no programa Everton Leone, na ICV Candelária, atual SIC TV. Para uma menina de 17 anos, chegar e trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar como repórter, também como locutora numa rádio, produtora também, foi incrível. Grandes experiências eu tive, eu fiquei praticamente 6 anos aqui no grupo na época. E depois segui outros projetos, mas a comunicação sempre teve comigo. É o que eu gosto de fazer. E aí, depois desses projetos, eu cheguei a trabalhar em outras emissoras, com assessoria de comunicação. Mas o Amor pela TV sempre estava ali comigo, sempre na minha cabeça, volta, porque lá é o teu lugar. Passou por vários programas da emissora, sempre com reportagens dinâmicas e uma voz marcante. É, Everton, o Serginho da Pamonha quer se produzir, quer ficar cheiroso, quer ficar mais bonito. Ele acredita que só assim ele vai ser contratado pela sua produção. Já emplacou diversas reportagens nacionais em programas como Cidade Alerta e o Jornal da Record. E ainda em programas da Record News. ...multas coíbem o garimpo ilegal. Dinamismo e profissionalismo marcam a atuação dessa jornalista, que atualmente apresenta ao lado de Everton Leone, o jornal de maior audiência de Rondônia, o SIC News. As notícias na íntegra do jornal SIC News. E hoje, Meire Santos estreia como a primeira mulher a mediar um debate da SIC TV, onde os eleitores vão poder ouvir, analisar propostas e até decidir o voto. Quando a gente vê uma mulher fazendo esse trabalho, a gente fica muito feliz, porque a gente está conquistando também esse espaço. Então, estar à frente desse projeto é realmente uma grande honra, uma grande responsabilidade, um grande desafio como profissional de comunicação. E eu tenho certeza que toda a equipe está empenhada em fazer um grande debate e eu vou dar o meu melhor. E eu convido você de casa, telespectador da SIC TV, a estar conosco às 17 horas, 20 minutinhos, hoje, sexta-feira, 28 de setembro. É o grande debate da SIC TV. Tenho certeza que vai ser esse momento que você vai escolher o seu voto. Participa conosco e assista aí, não perca um segundinho. Muito bem, essa é a minha colega de trabalho, Mery Santos. Já trabalhamos juntos em outra emissora, já trabalhamos juntos em assessoria de comunicação. Realmente é uma pessoa preparada, não é por ser minha amiga, não, não é por ser aqui prata da casa. Mas eu sei que é uma pessoa preparada e vai conduzir com muita maestria, com muito profissionalismo, o debate que acontece hoje às 5h20 da tarde aqui na SIC TV e você não pode perder, tá? Você é meu convidado. Olha só, todo mundo de olho grudado na telinha para acompanhar esse debate muito importante. Tenho certeza que muitos votos serão decididos hoje a partir do debate na SIC TV. A informação está aqui, mas o futuro você decide. Sexta, 28 de setembro, das 17h20 às 19h30, debate da SIC TV. O momento decisivo das eleições. Eu sempre espero o debate da SIC TV. Só decido meu voto depois desse debate. Esse debate vai me ajudar muito a conhecer todos os candidatos. Os candidatos ao governo de Rondônia se confrontam ao vivo com transmissão simultânea pela Parecis FM 98.